Olá pessoas e sejam bem-vindos a uma atualização barra leitura de comentário barra parte 2 do meu vídeo do canal 666. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá que aí você vai entender melhor esse vídeo. Na verdade, se você não assistiu, se você não sabe do que se trata, meio que você não vai entender quase nada, então dá uma olhada lá. O vídeo ficou bem divertido, numa pegada investigativa e tal, eu curti muito fazer ele. E deixa o like aí pra mim, tamo numa frequência maluca aí nos últimos dias, então inscreva-se se você for novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um site onde você tem diversos jogos pra se divertir e pode ter a chance de ganhar uma graninha. Basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão. Tem diversas opções, mas eu recomendo vocês usarem o cartão de crédito ou o Pix, que vai aparecer o valor instantaneamente na sua conta e você já pode sair jogando. Mas antes de confirmar, olha o polo do gato, usando o cupom STAX vocês podem ganhar até mil reais extra. Esse jogo que eu vou mostrar é o Double, onde você aposta uma quantia e coloca ou em 2x vermelho, ou em 2x preto, ou em 14x e no que cair o seu dinheiro vai ser multiplicado. É um jogo pra você ir com calma, mas que muita gente joga. E lembrando duas coisas, tá rolando um sorteio semanal de inverno com prêmios de até um milhão de reais por semana. Então a cada mil reais gastos você está concorrendo a esse um milhão e os sorteios rolarão ao vivo pela Blaze. E a outra coisa, esse site é apenas pra maiores de 18 anos e, pelo amor de Deus, não coloque dinheiro aqui que você não pode gastar. Estude estratégia, jogue com responsabilidade e agora vamos ao assunto do nosso vídeo. Bom, resumidamente, quando a gente pegava qualquer link do YouTube e ia na parte de watch, e aí a gente invertia o CH ficando HC, o YouTube, por algum motivo, mandava a gente pra um vídeo de um canal chamado 666. Quando a gente olhava a URL desse canal, era a mesma URL de uma creepypasta que existiu lá em 2008 e que era só uma lenda da internet. Uma pena que isso durou pouco, eu gravei esse vídeo no sábado e eu acho que na quarta-feira, quando você fazia isso, o link já te mandava pra outro canal. Ele tava mandando pra um canal chamado IHP, criado em novembro de 2005, que tem o link do Discord, a gente já vai chegar aí nesse ponto. Isso durou mais ou menos dois dias, nos comentários do último vídeo tá todo mundo falando que não consegue mais acessar o canal 666, até porque eu postei o vídeo, se eu não me engano, na quinta-feira, então já não tava mais funcionando, infelizmente. Porém, hoje estou gravando o vídeo agora num sábado, o canal OTHC tá mandando pra outro canal, chamado Kairos King, que não tem nada de mais, é um canal criado agora em 2021, só tem um aviso de que ele vai retornar em breve e só. E bom, beleza, normal, tranquilo, como eu mostrei no vídeo da parte 1, o canal OTHC já tava redirecionando pra outros canais antes, ele mandava pra vídeos de Troll do Rick e Ho, mandava pra vídeos de Minecraft, mandava pra canais ultra-aleatórios, e aí ele fez no 666, eu não entendi por que que ficou tão pouco tempo redirecionando pro 666, porque o vídeo lá já tava com 2 milhões e meio de views, alguma coisa do tipo, enfim, ia ser bem interessante se isso se mantesse, mas infelizmente, não tava mais rolando. Bom, no último vídeo a gente respondeu várias perguntas, mas ainda sobraram algumas dúvidas sobre contas antigas, e eu entrei em contato com uma pessoa que, enfim, tem experiência aqui no YouTube, que é o BRKSedu, e eu também entrei em contato com o arroba Expert Vinícius, que você pode achar o perfil dele lá no Twitter, que ele basicamente é do suporte do YouTube. Eu perguntei se eles sabiam alguma coisa sobre contas antigas, se elas tinham configurações especiais, alguma coisa assim, que por ser uma conta antiga, o YouTube não removeu, e o Edu disse que não podia confirmar nada, mas que o esquema em que as contas funcionavam lá, lá pra 2005, 2006, 2007, é diferente de como funciona hoje, e o Expert Vinícius disse que sim, é diferente mesmo. Um exemplo, as contas antes de 2015, elas já são meio especiais pro algoritmo. Hoje, um canal em 2022, que foi criado, sei lá, depois de 2016, se ele tenta dar um strike em outro canal, ou seja, um aviso de direitos autorais, esse processo vai ser meio lento, vão rolar várias verificações, porém, se uma conta anterior a 2015 fizer isso, em menos de uma hora, o vídeo da pessoa vai cair, ou seja, o robô do YouTube vai aceitar a denúncia muito mais facilmente. Por isso que teve uma onda de strikes fakes rolando aí no YouTube, basicamente, algumas pessoas estavam comprando contas antigas do YouTube, eles estavam descobrindo exploits pra poder dar strike em canal médio e canal grande, e aí eles basicamente sequestravam canais, dando dois strikes, e ameaçando o cara falando, Mano, me paga uma quantia, senão vou dar o terceiro strike, seu canal vai cair. E bom, esse é um exemplo de uma diferença de comportamento de uma conta pré-2015, que, enfim, não faz tanto tempo assim, na verdade fazem sete anos, mas... Enfim, pra uma conta de hoje em dia. E aí, as contas de 2005, 2006, até 2010, tem umas certas configurações, e as contas que vieram depois não tem mais. Tanto que a conta que era usada pra redirecionar pro canal 666, era uma conta criada em 2005, e ela foi a conta número 40 do YouTube, ou seja, é uma das primeiras contas. Não deve ter diferença da conta número 1 pra conta número 40. E pra quem não lembra, a nossa discussão era como que um canal tá redirecionando pra um vídeo, sendo que hoje em dia isso não é possível, enfim, a gente não sabia que existiam canais que podiam fazer isso. Daqui a pouco eu mostro uma confirmação disso, de que algumas contas antigas realmente tinham essa função. Agora sobre o Discord, pra ser sincero, eu não fiquei fuçando lá, eu não conversei com ninguém, mas vocês exploraram demais, e eu achei muito da hora, porque eu trouxe a base ali do tema, e vocês foram mais a fundo, e foram comentando no vídeo, trazendo as informações. Tanto que o Polo disse que adicionou o criador do servidor no Discord, e ele respondeu que só pegou as URLs, que nem eu disse. Inclusive, muito obrigado por copiar exatamente a resposta que ele te deu e colocar no comentário. E basicamente ele disse que as contas antigas tinham uma URL personalizada automática. Era youtube.com.user.br e o nome do seu canal que você tinha criado. Isso eu expliquei no vídeo do 666. Aí ele disse que hoje em dia, a URL personalizada é youtube.com.c.br e o nome do canal, e existem diversas URLs que, enfim, foram banidas, e elas usavam o barra user barra, que nem o youtube.com barra user barra 666. Porém agora usando o youtube.com barra c barra 666. Outra coisa, o canal que estava relacionado nesse caso, o Ailuomo, na verdade o Iluomo, me corrigiram nos comentários sobre a pronúncia, falaram que é italiano e significa o homem, mas esse canal tinha algo estranho. Quando a gente entrava no canal, na aba de inscrições, tinha o próprio canal dele infinitamente na lista. Isso não é possível fazer, a gente não pode se inscrever no próprio canal, muito menos bugar a página assim, pra ficar aparecendo infinitamente. E aí o Lucas comentou que dá pra se inscrever sim. Resumidamente, é só criar dois canais no youtube, no mesmo e-mail, aí você usa o primeiro canal pra se inscrever no segundo, e depois você mescla os dois, usando as configurações do youtube. E bom, eu não cheguei a testar isso, mas até pode proceder, porque existe um print de 2013, do canal do Iluomo, onde ainda não existia essa função no youtube, que você podia criar dois canais na mesma conta de e-mail, você precisava de e-mails diferentes. Tanto que não tem nada na lateral de recomendados em 2013 no canal dele. Mas em 2014 isso foi implementado, e lá está ele mesmo se recomendando, então faz um sentido essa teoria. Só que uma coisa que eu fico confuso, é que se mescla os canais, será que a data de criação não muda? Será que ela mantém a mais antiga, ou fica mais nova? Ou ela mantém a data de criação do ID do canal? Enfim, isso é coisa que tem que fazer uma pesquisa mais a fundo pra poder saber. Mas superficialmente faz sentido sim. Essa época do youtube, de 2010 até 2014, tiveram muitas mudanças. Tanto visuais, quanto de algoritmo. Quem lembra desse design dos canais? Pois é, tinha essas laterais, que você podia colocar a arte que você quisesse. Quando você virava parceiro do youtube, liberava o banner em cima. E aí em 2013, veio esse design aí, chamado One Channel. E por alguns meses, isso foi facultativo. Você podia ativar esse design pro seu canal, entrando no youtube.com.br One Channel. Eu lembro que na época, muita gente não gostou. Eu inclusive, prefiro até hoje o design antigo. Mas depois de um tempo, todos os canais atualizaram, e ficaram assim. Em 2014, 2015, 2016, só foram tendo pequenos ajustes, pra poder ficar mais bonitinho. Mas a essência é a mesma. Já em questão do algoritmo, de 2005 a 2006, era um algoritmo. Depois o Google foi e comprou o youtube. Aí as coisas mudaram. E em 2009, quando tava tendo um boom de criadores, principalmente nos Estados Unidos, teve outra mudança de algoritmo. Essas mudanças em 2009, foram mais agressivas. E aí foram rolando pequenas mudanças, só adaptações do algoritmo. Até que em 2014, teve outra mudança brusca. Onde a gente teve vários canais, que estavam no topo, com muitas views, que caíram. E outros canais, outros estilos de canais, subiram. Novamente o tempo foi passando, pequenas mudanças foram acontecendo. Em 2016, teve outra mudança muito agressiva. Onde muitos canais, desceram que nem um tobogã, porque o negócio foi louco. Enfim, eu tô dizendo isso, mas pra exemplificar. Quem cria conteúdo no youtube, ou é usuário mais hardcore, percebe essas mudanças, percebe que o comportamento do site, e dos canais que faziam sucesso, foram mudando. E isso também se reflete, em como as contas se comportam. Uma conta criada em 2005, é totalmente diferente, de uma conta criada em 2017. Existem funções diferentes, o jeito que o seu canal, foi indexado na plataforma, é diferente. E você tem algumas preferências, na plataforma. Como tipo, pra poder escolher o user do canal, e pra você até poder dar, sei lá, strike nos outros. O robô aceita, muito mais facilmente, a sua denúncia. E bom, o Kiyo disse que o Yop, é o dono do server no discord, seria um amigo dele, chamado SidTech, que possui várias contas, com a função de redirecionar ligada, e ele acabou cedendo, uma delas pro Yop, que vem fazendo essas trollagens, ao longo dos anos. E pra comprovar isso, a conta do Yop, no discord, estava linkada, a conta do canal do youtube dele, e isso só é possível, se você tem acesso, ao canal do youtube. Então não teria por que, o Yop estar mentindo, e aí tá, que realmente existem, algumas contas no youtube, contas antigas, que tem essa função, que você consegue redirecionar, o seu canal, pra qualquer link, na plataforma. Bom, eu comecei a investigar isso, em uma madrugada, de sexta pra sábado, ninguém tinha feito vídeo, a respeito, só um youtuber, que fala espanhol, mas era só contando, que o canal 666 voltou, não era nenhum vídeo, de investigação e tal, e eu vou te falar, eu já estava morrendo, de sono, eu estava indo dormir, quando eu vi esse assunto, e aí eu resolvi virar, a noite pesquisando, e fazia tempo, desde a última vez, que eu sei lá, me diverti tanto, escrevendo um vídeo, porque justamente, por não ter quase nada, na internet sobre, fui muito teste, eu comecei a fazer, muitas tentativas, montei uma planilha, pra anotar, o que eu já tinha testado, o que eu não tinha testado, conversei com umas pessoas, sobre, pra gente poder, compartilhar ideias, e montar possíveis teorias, e o maior desafio, além de descobrir, o que estava rolando, era montar uma teoria final, que tivesse pé e cabeça, que fizesse sentido, e que todo mundo, conseguisse entender, a minha linha de raciocínio ali, bom, deu certo, que a maioria das coisas, que eu falei, os próprios donos aí, do troll, confirmaram, e eu fiquei feliz demais, que vocês curtiram o vídeo, e que vocês foram pesquisar, mais a respeito, foram pegar mais informações, e que trouxeram, essas informações, para os comentários, e aí vocês, entre si, começaram lá, a discutir sobre, e eu até me empolguei, gravando o vídeo, como eu disse, eu gravei no sábado, e eu falei, que eu estava sendo, um dos primeiros, a falar sobre esse assunto, mas na hora, eu esqueci, que esse canal aqui, tem um problema de monetização, e que se eu quisesse, esperar uma análise do YouTube, para ver se o vídeo, ia monetizar, eu teria que esperar, sei lá, de 4 a 5 dias, tanto que eu fiz o vídeo, no sábado, e só soltei na quinta-feira, e inclusive, foi o único vídeo, monetizado do mês, mas o engraçado, que mesmo dizendo isso, no último vídeo, que eu tinha gravado no sábado, surgiram vários comentários, de pessoas falando, que na verdade, foram outros YouTubers, que gravaram primeiro, e tal, e não tem problema não, se outros gravaram antes, justamente por ter sido, uma pesquisa ali, eu ter feito tudo, tudo, tudo do meu jeito, porque não tinha muita coisa, para me basear, dava para eu esperar um tempo, porque sei lá, seria pouco provável, que teria outra análise, do mesmo jeito que eu fiz, e uma curiosidade interessante, como eu disse, eu estava indo dormir, quando eu vi, o que estava rolando, e na hora que eu mudei, o CH do link, e caí no canal, lá do 666, com o vídeo, com o áudio mó alto, e eu até tomei um susto, na hora que eu olhei para o relógio, eram 3h33 da manhã, e eu nem estou zoando, sabe o que isso significa? Nada, mas deixa o like aí para mim, esses últimos dias aí, eu basicamente, virei as noites, fazendo os vídeos, por isso que saiu, tudo um monte de uma vez, e pô, foi super divertido, e eu resolvi fazer, esse último vídeo aqui, que eu não sei, se está muito longo ou não, mas é mais para a gente, poder terminar o mês, com mais um vídeo, então muito obrigado, pelo apoio, eu estou planejando aí, para o próximo mês, para os próximos meses na verdade, uns estilos de vídeo, que sejam mais interativos, que vocês participem, então fiquem ligados, muito obrigado, por assistir o vídeo até o final, um abraço, e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos, com várias videoaulas, ensinando desde o básico, até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript, e muito mais, aprendendo a criar sites, e até o sistema do iFood, por um preço baratinho, com um valor único, para ter acesso para sempre, às videoaulas, com suporte certificado, e podendo pegar seu dinheiro, de volta em até 30 dias, conheça o curso Full Stack, da Dunk Code, o link está na descrição, e até o link está na descrição,